A Fabulosa Galinha de Angola, parte 10 Terminada a visita às ilhas do meio do mundo, a animada equipa voou até ao deslumbrante arquipélago de Bijagós, onde conheceu o bebê papadaio de Timné, uma cria que tinha sido raptada do seu ninho e posteriormente devolvida anonimamente. A situação provocara grande sobressalto a toda a equipa científica que estava a fazer a monitorização da espécie, mas tudo acabou em bem. Nesse local ficaram a saber que alguns antigos caçadores furtivos tinham sido treinados e estavam já a participar ativamente na conservação das espécies. Uma ave de rapina apressou-se a clamar a sua inocência e a passarita mais sensível do grupo deixou rolar uma lágrima pelo bico e assuou-se ruidosamente a uma pétala de flor, lembrando-se das palavras da galinha de Angola. Se é verdade que a perda do habitat de muitas de nós está relacionada com atividades humanas, é preciso salientar que também é o homem o nosso principal aliado para reverter a situação das espécies mais vulneráveis. Muitos grupos se deslocaram a outros pontos de África. Em Moçambique, no Parque Nacional da Burungosa, conheceram o Papa Figos de Cabeça Verde, uma espécie local que se distingue dos seus parentes pelas faixas brancas que têm nas asas. Viajando por todo o continente, sobrevoaram o Mar Vermelho, que na verdade parece de longe profundamente azul e apenas em algumas zonas mostra pequenas manchas avermelhadas. Também se maravilharam com a visita guiada pelo cuco africano ao Lago Retba, conhecido como Lago Rosa, perto de Dakar, no Senegal, devido à grande concentração de sal. Na passagem pelos grandes lagos africanos, no Val do Rift, foi a vez da Senhora Flamingo Cor-de-Rosa servir de Cicerone. Alguns desses lagos desaguam no rio Nilo Branco, que as aves sobrevoaram, assim como o Nilo Azul, de um azul muito escuro, profundo, quase preto. A dada altura, o Nilo Azul une-se com o Nilo Branco, formando simplesmente o Nilo. Muitos pássaros engoliram em seco e vários deles mostraram o papo inchado pelo esforço, enquanto outros baixaram a crista ou pegarriaram para o lado. De volta à Angola, passaram pelas pedras negras de Pungo Andongo e pelas quedas de Calandula, na região de Malange, e poesaram nos blocos de mármore branco do Namib. O périplo terminou num ilhéu adjacente ao Moçulo, a ilha dos pássaros, local paradisíaco de sossego e abundância, onde os aguardava um enorme festim, e até os homens se abstinham de os perturbar. Não é de admirar que o festival móvel do preto ao branco tenha ficado na memória do passaredo durante várias décadas.